Olá vamos a mais uma dica da delícia da Ivonete hoje gente como eu comecei a falar lá no meu pequeno vídeo lá gente sobre a canela né eu falei bastante lá que ela é boa para nossa saúde faz bem para nossa pele tá e faz bem para a nossa que nem eu tava falando ela é ótima para nossa saúde para nossa beleza canela tá e se você puder consumir ela é todos os dias cedo e à tarde é ótimo é consome no chá tá pode consumir nas frutas hoje eu vou fazer ela uma banana com canela vou fazer tá gente a banana ela é ótima ela é rica em oxidante tá que ela ajuda a proteger a nossa pele tá e ajuda a produzir o colágeno tá então ela é ótima estimula nosso metabolismo para funcionar melhor e produzir colágeno que ajuda na nossa beleza que parece que não mas a beleza nossa gente a nossa juventude é tudo de bom né a gente quem que não quer ser linda quem não quer ser bonita né então se a gente puder ajudar ajudar né é bom tá então você vai pegar cortar uma banana tá e vai colocar uma colherzinha de açúcar mascavo você vai colocar que o açúcar também é ótimo esse açúcar um açúcar natural orgânico tá então que faz muito bem para a nossa saúde tá e vai colocar uma canela uma colherzinha de canela tá você vai colocar então pode consumir a vontade uma colherinha cedo uma colherinha tarde gente pode fazer o chá tá e e consumir e consumir tá que ela vai ajudar acelerar nosso metabolismo para poder a gente produzir né uma exima que ela faz a gente perder gordura perder é gastar mais calorias tá então você pode fazer a banana assim ó e comer ela no café da manhã no meio do dia ou à tarde você vai levar ela agora 30 segundos no microondas tá então gente ó levei a banana 30 segundos no microondas olha que beleza que ficou tá ela só soltou um pouquinho daquela ficou úmida um pouquinho só e você vai consumir ela tá do jeito que tá aqui ó você vai consumir ela todinha tá então essa é mais uma dica da ivonete espero que vocês gostem faça tá não esquece de fazer algum exercício tomar bastante água tá que tudo ajuda mas a gente tem que se ajudar também tá bom e um beijo no seu coração até a próxima